Super Mario Run do Android, estando e ainda doente, Matrix será prequel com Morpheus e esse é o Nerdista Diário. E finalmente a galera do Android vai poder jogar Super Mario Run no celular. Desde o lançamento de 2016 já tinha sido avisado que o jogo seria um exclusivo por tempo limitado no iOS. Agora o Twitter da Nintendo das Américas postou que o jogo estará disponível no Google Play em 23 de março, o que alinha com os rumores prévios de lançamento. O aplicativo está para pré-registro na Play Store. Até que enfim, hein? E Stanley continua a preocupar os fãs quando sua aparição na Fan Access Salt Lake City foi cancelada por motivos de saúde de novo. Num comunicado feito na fanpage do evento, ele teve uma visita ao médico e recomendou que continuasse repouso ao invés de arriscar agravar sua condição. Aí não se sabe bem que condição é essa, mas pelo menos não entendeu que ele está melhorando. Só não está totalmente recuperado. Melhoras para o Stan Lee ainda. E novos desenrolares da novela Matrix, o site Burt Movie Death revelou que duas fontes independentes confirmam que o novo filme de Matrix deve ser uma prequel focada em Morpheus. Isso justificaria o fato de estarem de olho em Michael B. Jordan para o filme. Também dá novidade que a ideia de uma prequel com Morpheus já vem seduzindo o estúdio há mais de décadas. Então seria totalmente improvável. Será que eles realmente vão postar nisso? Lembrando que nós confirmamos ontem através de tweets do Zach Pan que o filme não seria um reboot. Mas é uma boa que Michael B. Jordan se envolva com mais um filme de sucesso e deixa Quarteto Fantástico para trás, né? E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos.